E hoje é o dia mundial da diabetes, gente! E vocês sabiam que essa doença, ela não é só coisa de humano não, aham! É, esse é o nosso tema de hoje no nosso Momento Pet. Estima-se que um a cada 100 cães no mundo sofre com diabetes. E assim como nós humanos, se não for tratar, essa doença pode trazer complicações. E pra falar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo a médica veterinária, Bárbara Ribeiro. Boa tarde, doutora Bárbara, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que bom ter ela aqui falando de um tema tão importante pros nossos pets, viu? Me conta, a diabetes aí, dos pets, dos cãezinhos, é igual de nós humanos? Como que é? É bem parecida. E aproveitando aqui a nossa conversa antes, né? Eu me especializei só nessa parte de diabetes, né? Diabetes, doenças da tireoide, essa parte assim dos animaizinhos, né? Dos nossos pets, atendo cão e gato hoje só voltado nessa área. Então 80% do meu público é diabético, atendo praticamente só diabético e outras doencinhas, né? Mas é bem parecido. Eles têm, assim, glicose alta, né? O açúcar alto no sangue, açúcar na urina. Eles começam a emagrecer, começam a beber muita água, fazer um xixi. Tem que cuidar com a alimentação. Eles não podem mais comer banana, fruta, arroz, que alguns pets têm o costume de comer. Não pode mais. Então acaba sendo bem parecido. Sobrepeso no gato também é um fator que predispõe a diabetes, assim como no humano. É bem parecido. É, aqui no intervalo comercial a gente tava trocando uma ideia, né? Enquanto tava um intervalinho e eu perguntei, mas e a incidência no consultório? É grande, doutora? Tem muitos aí, cãezinhos mesmo com diabetes? E a doutora me respondia que sim, né, doutora? Sim, tem mesmo. E principalmente doencinhas, assim, de paciente mais idoso, né? Nos pets a gente vê pacientinhos mais idosos. Então cinco, cinco anos pra frente, ali sete, oito anos, já começa a ter uma predisposição. Tanto no cão, quanto no gato. E assim, o meu público não dá pra falar porque eu atendo basicamente isso, né? Mas assim, vários pacientes diabéticos mesmo, cada vez mais. Tá, e você citou ali alguns sintomas, mas quais são os sintomas, então, pro nosso tutor que tá em casa agora nesse momento? Pra ele ficar atento e ver bem certinho se talvez isso pode estar acontecendo com o seu pet em casa. É aquele paciente que vai tá bebendo muita água, fazendo muito xixi, aquele xixi, assim, bem claro, bastante xixi. Aquele pet que fica bebendo, bebendo, bebendo água no potinho, assim, não para mais, chega a secar o potinho. Aquele pet que emagrece, começa a comer pomba, começa a fuçar lixo, de tanta fome que ele tem, mas mesmo assim ele tá emagrecendo. São alguns pacientes também, ó, tendo que ficaram cegos do nada, entrando um dia pro outro ele ficou cego. Pode ser já uma catarata diabética. Esses são os sintomas, assim, que o tutor mais nota. Aí, a partir desses sintomas, o tutor levou lá no seu consultório pra você, fez-se o diagnóstico, esse diagnóstico, como que ele é feito? A gente faz a mensuração da glicemia no sangue, com o aparelhinho humano mesmo, e a gente faz a mensuração do açúcar na urina também. E aí a gente pode usar também ultrassonografia, exames de sangue, pra ver, por exemplo, colesterol e triglicerídeos aumenta nesses cães também. Então, tudo isso a gente pode... Mas o que a gente diagnostica é a glicose alta no sangue, então 300, 400, mais o açúcar ali na urina, né? A glicose na urina. Aí, a partir desse momento, o diagnóstico feito, como que começa o tratamento? Aí a gente faz o tratamento com a insulina mesmo, a insulina humana. A gente tem insulina veterinária, mas normalmente a gente usa a insulina humana, usa aqueles sensores de monitoração que algumas pessoas diabéticas usam, sabe? No braço, a gente usa nos cães e nos gatos também, e aí a gente faz manejo da alimentação, então ele vai ter que mudar alguns hábitos, tem alimentação natural, tem a ração própria, diabética. São, pro resto da vida, sim, esse tratamento aplicando insulina mesmo, como num paciente humano. Por exemplo, os cães que comem a comida natural, digamos assim, que é o arroz, né, feito ali pelo doutor, podem continuar ou não? Podem, só que eles têm que procurar daí um especialista, né, um veterinário, isso, veterinário que realmente trabalhe com nutrição, porque aí eles vão ter que usar, o arroz, ele tem um índice glicêmico muito alto, né? Então eles vão ter que usar ali, por exemplo, batata doce, que tem um índice glicêmico moderado, lentilha, então eles vão ter que substituir algumas coisas, mas eles conseguem sim continuar na alimentação natural. Aí você falou, por exemplo, da banana, né, de algumas frutas que dá pros pets também, isso tudo tem que rever. Tá, frutas no geral, arroz, paciente que tem, né, bolo, isso no geral já não é legal, né, bolo as coisas, mas fruta, que é muito comum, às vezes dá, que é inocente, né, manga, isso pro paciente diabético não é legal, porque tem muito açúcar, né? E as rações, hoje a gente observa que o mercado de rações, a tecnologia veio forte nessa parte também, né, tem muita ração que já vem tão própria pra esse pacientinho? Sim, sim, são rações diabéticas, e aí elas têm um teor de fibra maior, elas têm mais proteína, elas não têm carboidratos de baixo índice glicêmico, então elas controlam melhor do que, por exemplo, uma ração normal. Não que a ração normal seja ruim, mas a gente precisa daí, nesse caso, de um tratamento específico, de uma ração diabética mesmo, que é um animalzinho doente. Entendi, aí a partir desse momento, por exemplo, começou ali, mudando esses hábitos alimentares e tudo mais, a visita ao médico veterinário é mais frequente, tem que estar testando, como é que é? Isso, isso, normalmente eu acompanho, quando diagnostica, a gente acompanha mais de perto, né, fica ali um mês mais acompanhando de perto, depois a gente consegue espaçar mais a cada três, a cada seis meses. Mas assim, pelo menos duas vezes por ano, anualmente é importante, porque a gente faz um check-up também, ver colesterol, triglicérides, ver se não tem ali, por exemplo, uma infecção urinária, que é muito comum eles terem associado, ver fígado, ver rim, fazer exame do coração, porque eles também têm muito problema de pressão alta, muito problema do coração, por causa da diabetes, então tudo isso tem que acompanhar. E a gente pode falar na questão de prevenção, o que a gente pode dar de dicas de prevenção para os tutores, doutora? Para prevenir, seria importante, assim, sempre o gato, eu sempre friso o controle de peso, né, o gato é bonitinho, um gato obeso, né, um gato gordinho, mas isso é um gato que pode ter diabetes. E uma vez que eles têm diabetes, é muito ruim para eles o tratamento, assim, é bem sofrido, então sempre procurar um veterinário para fazer esse processo de emagrecimento, ou evitar, né, procurar rações, procurar profissionais que cuidem dessa área para a gente não evitar esse ganho de peso, assim, nos cães é um pouco mais difícil, porque é bastante hereditário, por exemplo, o PUDO tem bastante, as nossas RCRDs, né, os nossos pacientinhos dos vira-latinhas, tem bastante também, então a gente acaba não conseguindo prevenir, mas a gente está sempre acompanhando, né, aquele paciente que sempre está indo no aumente, no veterinário, ele consegue, assim, observar uma alteração no exame de sangue, observar uma alteração no exame de imagem, que já vai poder indicar uma diabetes, e a gente já inicia o tratamento para que ele não venha a ter consequências, né, por conta da diabetes. Perfeito, doutora Bárbara, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Obrigada a vocês. E até uma próxima. Até.